Acreditamos em quem acredita na gente. Veja na descrição os contatos das empresas parceiras do canal Perguntas. Aí eu falei, vamos aqui fazer um vídeo. Ele veio de Cataguases? Cataguases, Minas Gerais, lá onde Judas perdeu a meia. Né? Que a bota ele perdeu um pouco mais pra frente. Antes, né? Fala aí, Rodrigão. Cara, como que tá sendo essa viagem toda? Que hora que você saiu de Minas Gerais ontem? Eu saí, foi ontem de ontem. Antes de ontem? É, faixa de três horas da tarde. Cheguei no Rio, era oito horas da noite. E no outro dia, que foi ontem, né? Peguei o avião, era faixa de dez e cinquenta. Aí na hora lá da passar lá na imigração, eles me entrevistaram. Lá no Brasil? Lá no Brasil. Passaram o papelzinho achando pra ver se tem resíduo de pólvora no corpo. Por quê? Eles falaram por quê? Eles vão fazer isso? Não, não falaram. Eu perguntei qual é o motivo da revista, né? Aham. Ele falou que é só pra ver se tem resíduo de pólvora no corpo. E onde eles passaram o papelzinho? Pera aí. Vou perguntar. Aonde eles passaram o papelzinho? Eles passaram o papel na palma da mão, na perna embaixo, dentro do primeiro vão da mochila, no segundo vão da mochila e no fundo da mochila. Nossa, os caras então deram um trato, deram uma limpeza, fizeram... Chegando aqui agora, passei lá na imigração normal, aí o guardinha me agarrou, me levou lá pra... Pra salinha? Não, não foi pra salinha, foi pra área, uma aranhazinha ali, passou a minha mochila, a minha mala. Ah. No... No Scania? Isso, no Scania. E perguntou quanto que tava trazendo. E é isso que eu ia perguntar. Que nem... Ó, Minas Gerais praticamente, tem milhões de mineiros aqui, né? Então a gente sempre ouve dizer que Minas Gerais é meio que visto com cuidado. Principalmente o governador Valadólares. Dólares, né? Dólares, é. Então, e a hora que você entrou aqui, o que que eles perguntaram pra você? Você veio sozinho? É, eu só falei com eles quando eu falava em inglês. Ah. Aí o... 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 O cara, o rapaz da imigração mesmo, ele falou em português comigo. Ah. Perguntei quantos dias que eu ia ficar. Dez. Você falou quantos? Falei oito dias. Que tal o hotel meu pra oito dias? E ele não perguntou onde você ia, por que você ia ficar aqui, essas coisas? Eu falei que ia na Disney. Ele falou sozinho na Disney? Não perguntou? Não, não perguntou. Não? Não. Eu acho que tinha muito fluxo, tinha muita gente chegando, tava a vila enorme. Ah. Eu fui passando rápido, pessoal. Ah, então ele nem perguntou muita coisa. Não, não. Você falou, vou pra Disney ficar oito dias? Isso. No hotel. E ele falou o que? Ele... Ele só pegou o passaporte. Aí o guardinha da frente me parou. Perguntou quanto eu tava trazendo, pediu que eu passava a mala no... Quanto você trouxe em cash, em Notas Viva? 2,856. Legal. Então, agora, o interessante do Rodrigão aqui é que ele não vai ficar na Flórida também. Ele tá indo pra onde? Carolina do Norte? Isso. Carolina do Norte? Isso. E o que que você... Você tem amigo lá, parente? Amigo. Amigos lá? É. E vão vir aqui te pegar? Isso. Muito, muito, muito legal. O que que você tá achando? Primeira vez nos Estados Unidos, né? Muito bom. Eu tenho a minha vez na minha mão de avião também. Primeira vez na minha mão de avião também? E deu umas turbulências lá em cima? Deu, deu. Até uma dor na barriga. Você falou, esse avião vai cair agora. Não, é. Você fica... Andou, né? E lá, você fica meio... Desse de mato. Mas deu pra dar uma dormida ou não? Não, eu não durmo. Não dormiu não? Não dormiu. Você tá viradão, então. Então... Então é isso aí, galera. Tô aqui batendo papo. Ô, Rodrigão, deixa eu falar lá. Então vou voltar aqui. Como que foi pra tirar o visto lá? Você foi no Rio ou Brasília? Não, eu fui no Rio. Brasília? Não, Rio. Ah, no Rio? E como que foi pra tirar o visto lá? Meu visto foi fácil pra tirar. Não deu vontade de dizer nada. Só perguntou a minha profissão. O que que você faz? Fazia? É... A minha profissão hoje eu tenho na fábrica de biscoito, né? Aham. Aí... Fábrica de biscoito? É. Rosquinha? Manteigado, é. Manteigado. É rosquinha não? Isso. Você não queima não, né? Não. Hã? Não, você falou lá na fábrica. Lá na fábrica ninguém queima as rosquinhas. Não, não. Galera, eu tô zoando assim, é que eu tô cansadão também, trabalhando que nem um camelo a semana inteira. E aí, e aí você falou pro cara, lá a gente faz rosquinha, fábrica de biscoito. É, faz biscoito, e aí você vende pra quem? Você vende pra outras empresas. Aham. Aí perguntou, é o meu salário fixo da fábrica. Da fábrica. Uhum. Aí eu falei, fiz, mas você pedisse pra comprovar e não tinha como... Não tinha como comprovar. Não tinha como comprovar. Aham. Você tipo, falou num número alto. Isso. Aham. Aí perguntou, no caso, aonde eu ia vir aqui, no caso, eu ia fazer o que, eu não tenho nada disso. Aham. Ele me deu o bisco na hora. Ele me deu o bisco na hora. Sozinho você foi? Sozinho. Caramba, velho. Muito, muito, muito legal. Então é isso aí. Então, ó, daqui uns meses, aí vamos ver se a gente fala com o Rodrigão de novo, daqui uns meses, pra ele contar como tá sendo a vida dele aqui. na terra da oportunidade, lá na Carolina do Norte. Então é isso aí. Manda um beijo pra galera aí, Rodrigão. Um abraço. Falou, galera. Um beijão. Fica com Deus. E a gente vai se falando. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.